Sepultura é a única residência que não cobra aluguel do morador Pra quem vai prestar contas a Jesus tem pra sempre gratuita uma morada E como símbolo na porta de entrada tem o nome do dono numa cruz Não tem conta de água nem de luz, não precisa avalista ou corretor E Deus perdoa seu saldo devedor quando o banco da vida abre falência Sepultura é a única residência que não cobra aluguel do morador Quando a vida se quebra como um vaso pra morar no sepulcro o corpo vem E nem precisa contratos para quem tem a eternidade como prazo O mistério da morte é sem atraso, a doença do fim é sem doutor Todos tem que partir seja quem for quando o tempo decreta transferência Sepultura é a única residência que não cobra aluguel do morador Não existe desvio no caminho quando o cerco da morte está armado Pelos súditos o rei vive cercado, mas no dia que morre vai sozinho Dos dois lados do túmulo tem vizinho, mas não há um diálogo a se propor E a caveira jamais vai recompor a beleza que tinha aparência Sepultura é a única residência que não cobra aluguel do morador Nosso corpo ao perder as forças plenas vem pra cova sem ter conforto algum Num terreno medindo dois por um, numa casa que tem um cômodo apenas Onde as grandes fortunas são pequenas, reduzidas ao pó depois da dor Os espíritos tem cheiro como flor e nossa carne tem podre como essência Sepultura é a única residência que não cobra aluguel do morador O local é salgado pelo pranto dos que perdem seus entes mais queridos Os irmãos, as esposas, os maridos e os amigos que vão pra aquele canto Condomínio fechado, campo santo é pra lá que vai todo pecador E ao entrar a balança do senhor tira um peso da nossa consciência Sepultura é a única residência que não cobra aluguel ao morador Quando a última viagem o corpo faz, o processo da vida a alma entrega Caminhão de mudança não carrega o dinheiro e os bens materiais Só a cova nivela os desiguais contra a morte, não tem nada a favor Desse empréstimo que o tempo é o credor, só Deus sabe o período de carência Sepultura é a única residência que não cobra aluguel do morador Empresário, princesa, vagabundo, evangélico, ateu, homem ou mulher Apesar de ser grátis, ninguém quer nesta casa morar nem um segundo O portal que nos leva ao outro mundo não exige função superior E nem precisa RG que o emissor quando chama já sabe a referência Sepultura é a única residência que não cobra aluguel do morador Eu não sei quem libera o passaporte pra que um visto no céu a alma tenha A passagem sem número vira cênio, o caixão sem pneu vira um transporte Se tem mesmo outra vida após a morte, se o sol do outro lado é de outra cor Até hoje não veio um portador pra tirar essa dúvida da ciência Sepultura é a única residência que não cobra aluguel do morador Oxibanco ou inchada o homem faz Esta casa sem planta e sem dinâmica Onde o piso é sem pedra de cerâmica E o seu teto sem lustres e cristais Sem textura as paredes laterais Sem contato com o mundo exterior E uma hora qualquer seu construtor vai pra lá encerrar sua existência Sepultura é a única residência que não cobra aluguel do morador As matérias do velho e do neném Para não germinar a morte planta No caixão quem se deita não levanta Nessa rota quem vai nunca mais vem A cidade dos mortos não mantém Prefeitura, juiz nem promotor Cristo filho é o seu governador Deus o pai é quem tá na presidência Sepultura é a única residência Que não cobra aluguel do morador Vamos aplaudir a dupla Vamos aplaudir a dupla